O Grêmio tem três excelentes goleiros. Você tem goleiro aí por muitos anos. Ficou isso em função de que ainda tem a imagem do Marcelo Groi. É, é uma coisa espírita. E eles são jovens. O que você tem que fazer, meu filho? O Marcelo Groi não está mais no Grêmio. Eu fiz isso com o Darley. Quando o Darley foi lançado, o Darley tinha 19 anos, gente. Nossa! O reserva dele tinha 19 anos, que era o Murilo. E foi comigo. O Filipão chegou pra mim, vou botar o Guri, pode colocar. Ah, tu garante, garanto. Eu chamei o Darley e disse pra ele, eu não jogo futebol, mãe. Eu não jogo futebol, mãe. Então esqueça. Esqueça o Grêmio daqui pra trás. Pensa o Grêmio daqui pra frente. E o Grêmio daqui pra frente começa a podar aí. E a gente começa a podar aí. E a gente começa a podar aí. E aí